Ativar mais campanhas de financiamento colaborativo nesse ano. Tanto para o projeto, quanto para o recorrente. Para todo mundo. Isso, a gente tem uma página específica de doação para a institucional. E aí, a nossa plataforma foi toda desenvolvida para que as pessoas possam investir em projetos também. Então, a partir desse ano, a gente vai investir um pouco mais nisso. Eu gravo por eixo, impactos de políticas públicas, monitoramento social e educação para a cidadania. O impacto de políticas públicas, 63%, está contido um projeto CITIS, que é um projeto de disseminação do nosso projeto Cidades Sustentáveis. A gente está negociando esse projeto. CITIS é Cidades Sustentáveis, mas do Instituto Terapião. É a atuação do Instituto Terapião, que é com Cidades Sustentáveis, com Cidades Sem Rede. Entra nele. Mas talvez não seja CITIS, seja Cidades Sustentáveis mesmo. Não sabe, é algo que tem negociação ainda. Vamos lá. É isso. Parabéns. É esse povo aí. Todo mundo mata aquele chapéu lá. Seu chapéu é grande. Alguns representais, os outros estavam. Pronto. Se aí são as pessoas todas, você estava. Estava no coração da cidade. Você não estava ali, não? Estava. Estava segurando o chapéu. É. Sustentando o chapéu. Passa aí, terminou? Terminou. Agora, agradecimentos, né? Umas pessoas que não estão mais com a gente, que apoiaram alguns projetos. que continuam apoiando, né? Relatório de cilindade, mencionação, o Gabriel, muito bem. Então, vocês viram que tem alguns detalhes que a gente ainda precisa ajustar, mas em breve vai estar no ar esse relatório. Em breve é uma semana. Acho que um pouquinho mais, né? Porque vai ter que mudar bastante esses gráficos. Acho que talvez umas duas semanas aí. Depende dele. Os gráficos são rápidos. É. Sim, claro. É. Mas é isso. Para a gente poder divulgar. Mas, de qualquer forma, no iníciozinho de abril vai estar lá. E, como todos os anos, a gente só apresenta para o público, de um modo geral, quem não teve a quantidade de assistir, a gente só apresenta depois que apresenta na Assembleia. Mas, agora, eu quero falar com os senhores, eu gostaria até de conseguir passar a palavra para a nossa conselheira deliberativa, pode ligar? Aqui, isso. A Nájara, que não trouxemos nada para que fosse deliberado nessa reunião aqui pelos senhores e pelas senhoras, porque nós não conseguimos realizar a reunião do Conselho Deliberativo. Posso fazer uma questão? Por favor. Cada palavra antes para a Nájara. Aí, então tá. É isso que eu vou saber. Por favor. Diante da convocação da diretoria executiva, fomos nós, os sete conselheiros, convocados para hoje, estarmos aqui, às oito horas da manhã, para a gente deliberar sobre a prestação de contas de contas apresentada pela diretoria executiva ao Conselho Fiscal e também com os projetos para serem realizados durante esse ano. E uma das contas de contas de contas apresentadas e a proposta da diretoria executiva para a SONI, em 2016. Então, esse era o nosso objetivo, mas em primeira, segunda convocação, só para aparecermos hoje, hoje, você vê, o Paz e eu. Nós somos sete. Outros deram justificativa, outros não deram silenciar, mas o fato é que nós somos dois pessoas. Pelo regimento, como nós somos sete, precisaríamos estar aqui quatro, que é um, a metade, e mais um para ser estabelecido no Conselho. É um ano do Conselho, que deveria ter se reunido durante dois anos, assim, duas vezes durante um ano. E nós não conseguimos deliberar. Aí surgiu uma dúvida, se a Assembleia poderia ser, poderia acatar a prestação de contas, que já tem o parecer do Conselho Fiscal, o parecer do Conselho Fiscal encaminhou para a gente, já elaborando, e se poderia verificar, aprovar também, analisar e aprovar também as propostas. Dois vítimas. Análise das metas para 2016 e aprovação das contas do exercício anterior. E, inicialmente, a gente chegou à conclusão de que não poderia ser feito isso na Assembleia, porque necessariamente haveria que ter o parecer do Conselho Deliberativo. Mas, a gente retira essa posição. Tá, que bom. A gente, quando chegou a conclusão... Baseado, hein? Exatamente. Baseado no... E eu ainda fiz uma pergunta aqui, fiz um gráfico aqui, tudo direitinho, botei o nosso juros consulta, e eu penso que ele concordou comigo. Eu faço duas proposições. Se pode ser aprovado o parecer do Conselho Fiscal, sem o parecer do Conselho Deliberativo, e nós chegamos, eu cheguei à conclusão que sim, com base no ensino terceiro do artigo 12. Pode ser mesmo? Pode ser mesmo. Porque, anteriormente, nós ficamos achando que a Assembleia só poderia deliberar após o parecer do Conselho Deliberativo. Mas, em duas situações, diz aqui que são atribuições da Assembleia Geral. Primeiro do leito, são atribuições da Assembleia Geral, inciso sexto e sétimo que eu vou leio, respectivamente sexto. Deliberar sobre o orçamento anual e sobre o programa de trabalho elaborado pela Diretoria Executiva, ouvindo previamente àqueles o Conselho Fiscal. Sete, examinar o relatório da Diretoria Executiva e deliberar sobre o balanço e as contas após o parecer do Conselho Fiscal. Não do Conselho Deliberativo. Não do Conselho Deliberativo. A gente não abre essa exigência nesses dois inscritos. O próprio capítulo do artigo 9, ele fala que a Assembleia Geral lota o máximo da liberação. E quando fala a respeito do Conselho Deliberativo, fala que o Conselho Deliberativo é subordinado à Assembleia Geral. Ou seja, o poder que cabe ao Conselho Deliberativo de deliberar a respeito desses casos que são os incisos seis e sete, que foram lidos por unhaja, também cabe a Assembleia Geral. Estão subordinados à Assembleia. E, fechando o entendimento, o artigo 12, que eu posso referir textualmente, no inciso terceiro, o capítulo do artigo 12, são atribuições da Assembleia Geral apreciar e julgar o relatório geral e prestação de contas da gestão anterior, planos e orçamento do exercício posterior. Não, é... Aí o seu povo vai colocar porquê desse negócio, por causa do... Sim, eu fico muito feliz. E eu acho que nesse momento é até difícil para mim ter falado. Por favor, fala. É porque se, caso a responsabilidade de nossas ações, são tão grandes das ações do Instituto de Auxilios, que nós estávamos comentando que o fenômeno social e econômico, ele é muito mais dinâmico do que o fenômeno político. E há quatro anos, quando o Instituto foi formado, quando o Instituto foi parido, ele tinha um cenário político, social, de início institucional, que exigia um estatuto extremamente assecuratório. Ele pretendia assegurar a sociedade civil de qualquer possibilidade de fraude, seja ela da diretoria executiva, seja ela da diretoria do Conselho Legislativo ou qualquer outro. Então foi preocupação dessas pessoas, dar uma resposta, das pessoas da diretoria, dar uma resposta equivalente. Ou seja, fazer um estatuto que eu considero um estatuto extremamente rígido, que subordinado, subordina essa diretoria executiva ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal, dando satisfações múltiplas e satisfações diversas, numa exigência não só pessoal, mas institucional mesmo, estatutária mesmo. E essa, no todo, há uma Assembleia, uma Assembleia extremamente que tem corpos privilegiados para sua aprovação. Eu fiz aqui um quadro de como é a convocação, coros, poderes, de acordo com cada um. A Assembleia Ordinária, essa que estamos fazendo, ela tem um coro mais simples. Mas se a gente não conseguisse aprovar hoje essas demandas, especialmente para a demanda que nós referimos, a partir do dia 1º de abril, o Instituto Nosso Iléu estaria completamente engessado, sem possibilidade de trabalho. Porque a Assembleia Ordinária só pode ser convocada uma vez por ano. Seria até o dia 31 de março. Daí por diante, nós precisaríamos de uma Assembleia Extraordinária. Essa Assembleia Extraordinária, para ser instalada, ela precisa de dois terços de seus membros. E dois terços de membros é muito difícil de a gente conseguir. É assim que está lá. A Ordinária, não. A Ordinária é isso aqui. Em primeira convocação. Em primeira convocação, mas na segunda convocação também. É 50% mais um. É 50% mais um. Tem muita gente. É 50% mais um. A gente não consegue colocar metade dos associados em mais um aqui no Assembleia Ordinária. Aí ela poderia se movimentar, a diretoria poderia se movimentar para mobilizar o Conselho Legislativo? Poderia. Mas colocar até o dia 29, até o dia 30 de março, 50% mais um aqui dentro, só para instalar, seria muito difícil. Então, assim, essa é a preocupação de Socorro. Essa é a preocupação de Ordinária. Por isso que eu acho que o pessoal está tão tenso. Socorro não é naturalmente assim. Ela é mais pior do que ela. Mas, de fato, a gente conseguia, te analisou aqui e realmente não há necessidade disso. O Conselho Deliberativo, sim, tem uma importância fundamental, mas uma importância de braço direito. Mas, de tanto esses dois braços funcionando, o Conselho Fiscal emitindo o parecer como foi feito, e a minha deliberação, para que a gente não se estenda mais, para que a gente não precisa se concentrar no problema, não vamos nos concentrar na solução, é que seja livre imediatamente o partido do Conselho Fiscal, não somente, exatamente, e passar para aprovação da Assembleia. O que esse Conselho Fiscal diz tudo agora é que nós façamos isso de maneira oficial, para que a Assembleia, que como o Dr. Michel lembrou para a gente, ela é soberana sobre todos os aspectos, e aqui a questão, para vocês terem uma ideia, a gente pensou até em alterar o Estatuto hoje para poder colocar, mas o Estatuto não poderia ser alterado, não é pelo coro, mas porque ele não estava custando da falta de convocação da Assembleia. Então, assim, nesse sentido, eu tenho duas sugestões que nós passemos ao final da minha fala imediatamente a leitura do parecer do Conselho Fiscal, mas que também seja registrado a necessidade que a diretoria executiva com o Conselho Deliberativo se reúna com consultores, jurídicos, para se analisar as proposições. E aí, eu estou aqui, inclusive, já encontrou uma solução da gente buscar amenizar ou contemporizar essas duas expectativas de ter numa situação como essa necessidade de alteração, de dissolução, um coro menos fechado, de maioria não qualificada, e mesmo assim continuar protegendo a diretoria de possíveis fatos que duas pessoas possam adstituir a diretoria e acaba constituindo. Então, a minha sugestão é que logo e imediatamente a gente se reúna para que a gente reanalise as questões dos coros nas Assembleias, tanto gerais como extraordinários. É, eu quero pedir a palavra agora, deixa eu respirar, agora já respirei profundamente, porque eu analisei o seguinte, coxa, a gente está buscando fazer com que aconteça na cidade e que seja referência para a região, uma instituição que seja de fato séria, que possa mobilizar pessoas, que a gente possa ter como exemplo nessa célula menor aquilo que a gente deseja no país. E a gente busca aceitar pessoas na instituição para fazerem parte do quadro de associados e escolhe a dedo os nossos conselheiros, porque a gente acredita que essas pessoas são pessoas de fato comprometidas, que são essas pessoas que a gente pode olhar para elas e dizer que elas são capazes de apontar que alguém é corrupto, de apontar que alguém está errado. No entanto, essas pessoas falham uma coisa que é tão legal que isso surge de todo mundo e acha que é bacana. Mas a gente vê que termina que as pessoas também falham. E por mais que a conselheira Nájara dissesse, socorro, pegue leve, eu disse assim, não dá, porque o meu golpe inteiro vai falar, que eu estou muito chateada. Então, é realmente frustrante, porque a partir de dezembro, no final de dezembro, quando termina o ano, quando nós terminamos, buscando recursos desse ano ainda para cobrir despesas do ano anterior, conseguimos e ainda assim ficou, porque nós vínhamos conversando, mas o nosso financiador principal já estava apontando que ia diminuir. A gente mostrando a importância que é a instituição, somos nós quem fazemos tudo. É o Lina, é atriz, é cantora, é Gabriel, é especialista. Somos tudo. Somos nós quem fazemos tudo isso. E nós precisamos do nosso quadro de associados e precisamos dessas pessoas que parecem que acreditam em nós. No instante, essas pessoas se fazem ausentes. Então, é doloroso a gente perceber isso. E a gente se mobiliza, nem de janeiro, quem vai ser de férias? Não. Mas aí a gente vai ter que fazer isso. Não. E o relatório? Então, é tão pensado tudo isso, é com tanto carinho que a gente faz, cada coisa que a gente sem recurso faz acontecer, que chegar hoje e não ter deliberado o que nós vamos executar esse ano, e não ter deliberado e aprovado o parecer do Conselho Fiscal, que foi outro sacrifício para ele chegar aqui. Então, não... É duro. É duro. Então, eu gostaria de externar esse meu sentimento, essa minha tristeza com esse momento. E saber que cada um tem suas razões. É claro que tem. Mas é porque isso não é prioridade para as pessoas. Quando não é prioridade, aí sim, você analisa a sua agenda em função disso. Eu tenho uma agenda até agosto, já toda organizada da minha vida. Profissional e pessoal, para não estar batendo as coisas. Então, é certo que caso de viagem, mas se a pessoa está na cidade, fica difícil. Estava saindo correndo de uma prova. Eu fazia a prova, foi tão agonhado que largou tudo dentro do carro, para uma confusão, mas está aqui. Esse daqui está pleno, está grávido. Deixou a esposa grávida que não dormiu bem à noite, mas está aqui. Entende? Então, Sabrina deve ter outras coisas. Todos nós, Maquelli, estão se organizando para uma viagem. Eu sei a quantidade de atividades que Michel tem e que as outras pessoas têm. Mas nós estamos aqui, a conselheira Nágera. Então, da mesma forma que nós, alguém que está vindo novo conhecer essa instituição. Então, como é que a gente faz? Quem somos nós? Que legitimidade nós temos se os associados e os conselheiros não estão aqui? Então, por que as pessoas? Porque as pessoas já têm o hábito de dizer que são da instituição, se a instituição está dando certo. Mas é legal, eu também sou, eu sou fundador, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, um dos itens nessa nossa reunião vai saber como nós vamos excluir associados que não participam. não queremos. Como tirar fora da hora, do momento certo, como retirar do conselho conselheiros que não estão aqui, cumprindo o papel deles. Mas disseram que queriam. Então, é isso. É isso que a gente tem que fazer agora. Eu acho que essa reunião que está sendo proposta pela conselheira Nágera, nós vamos ter que fazer ela acontecer agora na próxima semana ou na semana seguinte. Eu sei que o Michel pode ser o nosso consultor jurídico, mas vai estar viajando na quinta-feira. Na quinta, não é isso? Então, eu sei como é que a gente vai fazer, se na segunda vai estar a atividade das pessoas. Então, mais buscar, mais dizer isso para quem está aqui presente. Agradecer imensamente a presença de vocês. Nós saímos daqui ontem a que horas, Gabriel? Dez e meia da noite. Gabriel ficou até duas horas da manhã. Chegou aqui com um número além do que devia. Só se tem seis mil, que não são seis mil. Mas é porque, realmente, começam a trocar. A gente precisa das duas da manhã, né? Já começa a... É, exatamente. E não é fácil. Ah, por que não fizeram isso antes? Não é porque as atividades são muitas mesmo que nós temos para fazer. Não é brinquedo, não. A gente sai daqui, normalmente, todos os dias, sete, oito horas da noite, os institutos do Conselho realmente trabalhando. E temos esse ano, além dessa pauta aí do parecer do Conselho Fiscal, nós temos esse ano que deliberar sobre um projeto que nós já estamos... Fomos aprovados já na primeira fase, que é um projeto de captação de recursos, mas que há algo bacana que está por acontecer. Porque a Praia da Avenida Soares Lopes, ela é uma praia que a Prefeitura quer limpar toda ela e retirar toda a projetação dela e deixar ela toda branquinha e lindinha, não sei para quem, sem vida, porque a nossa vida está acabando, os nossos humanos estão sendo invadidos, estão sendo aterrados e a vida marinha depende daquela praia que nós temos ali à frente. Aquela praia não é para pessoas só nós, as pessoas até podem conviver. Então, esse projeto que nós apresentamos para a SOS Mata Atlântica, ele está pedindo, nós estamos querendo ampliar o Parque Marinho da Pedra de Ilhéus e trazer ele até a praia, envolver esse pedaço da praia, a partir da tenda do Teatro Popular de Ilhéus até o Porto, para que a gente tenha recuperação de área de restinga, com plantação de espécies de restinga e que isso seja, inclusive, um atrativo, com cercamento, com aquela área. Hoje nós temos várias aves, a ave fauna dali está incrível. Então, o pouco que a gente já viu levantou de coruja buraqueira e os grauçados e as tartarugas e tudo que dali que eles estão querendo destruir. E a gente não pode permitir isso, porque quem está lá vendava depende desses bichinhos que estão cá também. Então, existe uma cadeia que deve ser respeitada, que o homem use esse espaço para ele, que ele é poderoso, use tudo, toda a extensão da praia, dois quilômetros mais por quinhentos metros, que quase ninguém vai lá, mas a gente precisa preservar. Então, esse é um dos projetos. O outro é que nós estamos numa situação financeira realmente muito difícil, não estou dizendo que a gente quer dizer que o nosso é curso, mas Cândido sabe disso e isso não é um privilégio do Instituto de Auxiliados. O Instituto Paulo Montenegro está fechando as portas, que é do Ibope. O Ibope vendeu 80% do recurso do IPM via do Ibope Mídia. O Ibope Mídia foi vendido para um grupo inglês, que por sua voz foi vendido para um outro que comanda a comunicação no mundo. E o IPM está fechando as portas. E só para os senhores terem ideia de quem somos nós, o Instituto de Auxiliados. Nós já estamos articulando e fazendo acontecer, vamos fazer acontecer o Google IOS Trinity. Nós vamos fazer acontecer o Cultivando Cidadania de novo com o CEE, é isso que a gente quer. E agora com fé e alegria, com fé e alegria a proposta é a gente trabalhar com as crianças no contraturno da aula que eles têm, que eles são do ensino fundamental. E nós vamos, eles vão depois na culminância, eleger um representante da sala e nós vamos solicitar conjuntamente a Câmara de Vereadores, autorização para a criança representante deles, trazer para dentro da Câmara de Vereadores, para os vereadores, as reivindicações deles do que acontece na rua de cada um deles onde eles moram, quais são as necessidades que eles têm de ser trazido para a Câmara de Vereadores, para que eles vivenciem já dentro do fundamental isso. O De Olho na Câmara de Vereadores continuando e agora trazendo o OAS, o Democracia OAS e mais outras atividades. Nós lançamos agora, em Leos agora é lei, com carinho, e divulgando toda a lei que for publicada a gente vai divulgar. E tem também o Gota Legislativa e temos o que mais? É muita coisa. É muita coisa que a gente tem que fazer, tem que fazer acontecer. Estamos agora na dependência do dia 11 de abril, que é o dia da reunião do Conselho do Instituto Araviau, para eles deliberarem pela manutenção do Instituto Nossa e Leos. Se vai trazer o recurso que a gente precisa ou não. Se não trouxer, a gente vai fechar as portas. Se trouxer, a gente vai ficar trabalhando aqui voluntariamente. Para os senhores terem uma ideia, é claro que hoje eu estou recebendo uma bolsa, que eu pensava que era uma coisa e que a outra é completamente diferente da Joca, mas o meu salário mesmo do Instituto Nossa e Leos foi reduzido em 240 reais, por causa da tabela do imposto de renda. Então, eu não estou recebendo mais. Eu tive aumento, não vou ter aumento. Pelo contrário, eu estou recebendo menos. É inconstitucional, não é? Receber menos? Parece que é. Mas eu estou recebendo menos. Então, nós vamos ter que aguardar essa notícia depois do dia 11 de abril, o que é que vai acontecer. Você vê que está confiante de que vai ser, que o Instituto Arapeão vai realmente contribuir com o Instituto Nossa e Leos. e nós estamos aí participando junto com a rede social. Qual é o nome da rede? A rede. Ah. Uma outra instituição que, para o prêmio Desafio Google, né, apresentando agora uma proposta para o Desafio Google, que a gente acredita que também vai ser vencedor. Mas é isso. O que a gente tem para esse ano de proposta, de continuidade, além do que é continuidade, é esse trabalho. O Rua Iowa Extended é uma notícia muito boa. Hoje já faz parte do projeto de extensão da UESC. Então, já está assegurado o recurso para o Rua Iowa Extended. E também o SEBRAE já garantiu o recurso. Nós estamos entrando com a força, com a coragem, com o nosso trabalho individual. mas estamos conseguindo já fazer as coisas acontecerem. Mas essa articulação do Instituto Conselheiros é algo que é muito importante, que é que é o grande trabalho nosso, que é o que nós fazemos. Então, é isso que tem para ser deliberado. Os senhores que estão presentes são associados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É que vão dizer sim para esses projetos ou não. Tudo isso que eu falei, falei muito rápido, porque eu não sabia que existia essa... juridicamente essa interpretação. Por isso que eu disse que ia deixar para o final, porque nós íamos convocar uma outra reunião para o dia 22, não é isso que você lembra? 28. E depois a reunião do dia 29, a Assembleia. teria que ser feita assim para que, a partir do dia 1º, a gente pudesse continuar trabalhando. E eu não iria fazer diferente. A gente não vai fazer de conta, porque nós não estamos aqui estímil para fazer de conta. É para acontecer. De fato, as coisas acontecerem como devem ser. Então, eu quero primeiro saber se os senhores deliberam pelo que eu coloquei, que são as ações para o próximo ano, os recursos. Nós demitimos uma assistente social, a área de comunicação, assistente administrativo financeiro, a área de comunicação nós estamos sem assistente, né? E é isso. Então, estamos precisando dessas pessoas deliberar pela contratação dessas pessoas durante esse ano, depois que tiver os recursos. Gabriel, certamente, que tudo indica que a gente não tem muita certeza ainda, se ele sai do instituto como CLT e passa a ser um consultor, porque ele realmente vai prestar serviço para outras instituições, se isso acontecer, a gente contrata uma outra pessoa para a área de comunicação, isso não é problema. No terceiro setor, é muito comum essa rotatividade. Todo mundo que está saindo do Instituto de Conselhos está saindo para melhor, se a pessoa for competente, está indo para melhor. Se não está indo para melhor é porque não tem competência, não se estabelece. Então, é isso. E aí, depois fazer essa leitura. Eu quero que votem no que eu falei, se aprovam no que eu falei. Então, voltando aos senhores, com o fundamento do artigo 9 do nosso estatuto, que fala que a Assembleia Geral é o máximo órgão de deliberação sobre os assuntos saídos levados pelo conselho deliberativo, conselho fiscal, conselho de diretor executivo e pelos associados. Então, estamos levando a apreciação dessa Assembleia, a sugestão, a deliberação para que a gente vote, aprove ou não as contas apresentadas pela diretoria executiva ao conselho fiscal, cujo parecer será lido imediatamente, bem como as propostas de ações e metas sendo programadas e apresentadas por essa mesma diretoria executiva para o ano 2016, muito embora tenha sido prático nos últimos quatro anos que essa Assembleia derive após o parecer do conselho deliberativo que não houve pelos motivos já elencados. Essa exceção, exceção ao costume, não foi exceção à lei, ela está prevista também no artigo 9, no artigo 12, inciso 3, 4 e 7 do nosso também estatuto. Muito bem. Consultado do Dr. Michel, ele concorda comigo que isso é possível. Ok. E o conselheiro Tades, também concorda? Só para complementar, o próprio nome diz conselho deliberativo. Além de aconselhar o parecer e não me entender aqui nesse caso, seria apenas como uma ferramenta, um instrumento de orientação para a liberação maior da Assembleia Geral. Então, ele serve apenas como orientação. Olha, nós identificamos isso, isso e isso. Agora, submetemos, diante de nosso parecer, a decisão maior da Assembleia Geral, que é o órgão massa com competência de provisão para deliberar. Então, não é competência que o conselho deliberativo deliberar sobre... não tem, né? É, na realidade é a Assembleia Geral quem delibera, que é a instância maior. Muito bem. O caso do conselho é ser realmente conselheiro, não é? Então, por favor, Eulina. Bom, de lei do Instituto Noncelier, do Conselho Fiscal, relatório de fiscalização 2015. A apresentação de relatório, com que as observações, recomendações, aparecerem, sobre as peças contábeis analisadas e linhas de processo fiscalizatórios, que foi uma palma desenvolvida pelo Conselho Fiscal do Instituto Noncelier, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2015, decorrente das inscritas análises de documentos, justificativas e explicações ofertadas pelos seus testigos executivos. observamos que as recomendações decorrentes no relatório de fiscalização referente ao período de janeiro e dezembro de 2015 foram cumpridas na sua integridade. É a combinação com a observação. Eu gostaria que você, por favor, decima devagar. É, você pausadamente, articulando, e com tudo e voz mais a um, para que você possa ser... Todas as transações realizadas através de cheque, deve-se formar o número do cheque quando do lançamento do livro caixa. Observamos que algumas transferências não custa o número do cheque. Reza no artigo 17 do Regimento Interno que o Instituto Noncelier sempre irá considerar o percentual de participação de 15% a partir da receita pública de cada projeto, salvo nos casos onde o parceiro financiador tenha critérios específicos de alocação dos recursos. Desses casos, a diretoria executiva deverá justificar. Veja, as informações sobre as transferências realizadas devem ser organizadas nas pastas logo após a lista de cheques emitidos para facilitar a conferência. 4. Quando a emissão de cheques se referir a um projeto específico, deve-se manter na pasta institucional a cópia original do cheque e do projeto na Xerox da Corte. 5. Identificar a diferença de caixa entre o valor recente apresentado e o livro caixa. O livro caixa, por exemplo, são maiores, o valor de 310. O Conselho Fiscal do Instituto Noncelier traz a conclusão que no uso das suas atribuições legais estatutárias e designado relatórios e o balanceio de conferência relativo ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, verificando o bom e regular uso de recursos financeiros e patrimonial do Instituto Noncelier é de opinião que as citadas contas e tem mais peças examinadas à luz da legislação vigente. Enquanto as cinco lições serem aprovadas pela Assembleia Geral do Instituto Conselier, observadas as recomendações constantes do presente relatório deste Conselho Fiscal, elaborado a partir das verificações processadas em reunião do dia 15 de março de 2016, na Sede. Cid Edson Lima Vobos, presidente do Conselho Fiscal, Carlos Alberto Fernandes Lessa, conselheiro Fiscal titular, Eu, Dona Ferrando Ribeiro Silva, conselheira fiscal. Você, por favor, Irina, me interi. Eu quero que você explique, por favor, para as pessoas o que é essa recomendação. Em todas as transações realizadas, através de cheque, deve-se informar o número do cheque quando do lançamento do livro caixa. Observamos que algumas transparências não custam o número do cheque. O nosso relatório tem que dizer, transferido do banco para o caixa. E em algumas transferências, a gente deixou de colocar o número do cheque. Pronto, porque para buscar dinheiro para botar no caixa, no pequeno caixa, a gente emite o cheque. Então, o número desse cheque que foi buscar, na hora que entra no livro caixa, não botou o número do cheque. Então, isso vai poder, inclusive, ser colocado. Agora, pode... E reforço que não consta, às vezes, do web financeiro, mas no livro caixa. Quando a gente dá a entrada, a gente não coloca. No físico aqui, né? No físico. No digital lá, custa, ok? Então, é só uma observação de que faça isso. Dois, reza no artigo 17 do Regimento Interno que o Instituto Nossiliel sempre irá considerar o percentual de participação de 15% a partir da receita bruta de cada projeto, salvo nos casos onde o parceiro financiador tenha critério específico de alocação dos recursos. Nesses casos, a diretoria executiva deverá verificar. Nós tivemos 10%, por exemplo, a gente veio ter um projeto que a gente vai receber recursos e a gente ia descontar um 10% desse valor. E, às vezes, a gente não descontava porque a instituição que a gente recebeu o recurso não permitia que fosse descontar uma taxa chamada da taxa de prestação. Isso só aconteceu esse ano. Aconteceu esse ano com a redução. Só. E com o caso do recurso, assim, nós recebemos um projeto, o senhor deu um projeto, e vem apresentar esse projeto do Instituto Nossiliel e vai arrecadar esse recurso. O recurso vem, só que desse recurso que entra do Instituto Nossiliel, 15% tem que ser retido pelo Instituto Nossiliel de acordo com o nosso redimente interno. E nós estávamos pedindo só 10% de quem recolher 15%. Ok? Então, o... A não ser que a instituição não permita. Não permita. O que tem é o caso da maioria. Se for governo, porque a gente não recolhe de governo. Mas o governo, por exemplo, não permite que você recolhe nada. Ok? 3. As informações sobre as transferências realizadas devem ser organizadas nas faixas logo após a lista de cheques emitidos para facilitar a conferência. Só para facilitar. Está lá, mas não está no lugar onde eles acreditam que é melhor para que ele, como conselheiro, quando chegue, abra e já encontre ali. Ok? Foi isso? 4. Quando a emissão de cheques se referiu a um projeto específico, deve-se manter na parte institucional a cópia original. O que é a cópia original do cheque? É o seguinte, porque todo cheque... Eu quero saber, eu quero entender o que é a cópia original do cheque. Isso. Porque todo cheque emitido era emitido com a cópia. Mas então não é cópia original, é a cópia do cheque. É, tem a cópia original. E tem a cópia da cópia. É, então você tira o cheque e bota o carbono. Ali é aquela cópia original. Ah, entendeu? O que a gente está falando é a cópia? De cheque. É, é a cópia de cheque. É, eu posso tirar a cheque da cópia. É, da cópia. Entendi. É porque existe um bloco onde bota o cheque e bota o carbono. Aquela cópia que sai ali embaixo é a cópia original. Cinco. A original para o sacador, a cópia original para o pagante e as outras cópias você também que você quiser. Entendi. Cinco. Identificar a diferença de caixa entre o balancete apresentado e o livro caixa. O livro caixa apresenta um saldo maior no valor de 310,10 reais. O que isso significa? Significa dizer que algum documento da contabilidade foi lançado aqui ou não foi lançado lá. Lá da contabilidade não está lançado alguma coisa, porque nós temos mais no caixa fisicamente do que ele lá. Então, alguma coisa... Está sobrando dinheiro. Não está sobrando dinheiro. Não, não apareceu. Ao contrário. Está faltando um lançamento para discutir com isso aqui. Está parecendo que está sobrando dinheiro no caixa fisico, mas não está. Está descobrindo agora o que foi gasto que não foi lançado lá. Pronto. Entenderam? Pronto. É isso. Então, diante disso, se conhecedor disso, o Conselho Fiscal deu parecer favorável ao que foi apresentado. E eles chegaram aqui e não foi uma versão não. E eles analisaram isso aqui tudo. Pronto. Vamos terminar agora? Então, eu gostaria de saber agora, vamos colocar em votação, o parecer do Conselho Fiscal, considerando que a Assembleia é soberana. Pela aprovação do parecer do Conselho Fiscal, eu gostaria que levantassem a mão aqueles que aprovam. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por unanimidade dos presentes. Não vou nem perguntar quem não se posiciona, certo? Algo mais? Terminamos? Terminamos. Eu sei que é hora de almoço, mas eu quero convidar vocês, antes de convidar vocês para almoçar, para fazer o lanche, é que você faça a apresentação de um vídeo de dois minutos. Só isso. Tá, tem luz, tem luz. Ela tá aí, vai ficar entrando. Então, eu vou distribuindo logo para os senhores, o que é isso aqui? Isso aqui, nós queríamos que tivesse chegado aqui 30 pessoas, 20, mas a gente dão tudo nas cadeias de um mercado verdadeiro. Então, é para entregar o mundo que precisa. Isso, senhores, é uma lembrancinha da nossa assembleia? Não, 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 não. É, vamos lá ouvir isso aí. Interessante. Milagre, Zal, primeiro, adicional, como é que a cada ascendência encontrou o seu para o seu? Na realidade, nós não conhecíamos essa árvore, que é a árvore do milagre. E quem trouxe essa informação para nós aqui foi essa criatura linda, que é o Jonas, o Jonas Workman. O Jonas é filho, inclusive, da... Ele chegou aqui me procurando como sendo filho da Karen Workman, que fundou o museu da pessoa. E eu disse a ele que ele saiu daqui, sendo o Jonas o outro. Então, e ele foi quem deu conhecimento do que era essa árvore. E ele me deu a semente. E quando ele me deu a semente, ele falou para mim, dessa forma aí que os senhores vão ouvir agora. Se volta um pouquinho, né? Está no início, né? E aí eu disse, não, isso aqui tem que ser distribuído. Então, nós estamos distribuindo aqui e vamos distribuir também no Conselho de Desenvolvimento para o Alfa Esquerda. Vai lá. Olá, exato. A primeira profissão do mundo. Ao poder da casa ser bem, se eu for o seu, para o seu, para a humanidade. Qual foi a razão disso? Se você tem o seu reagente, além de ir lá para ver a Buda, se prepare para uma Buda e a própria ciência de Buda. A forma e coisa mais mortífera, só a procura tem o nome, não a indolência. Na peitória, ela já assina nesse tempo nas jovens. Essa árvore tem mais proteína que a carne de boi. Todo aminoácido e vitamina, ela é espanja. Tem sete vezes mais vitamina C que a laranja. É ponte como um orixá. A cura das 300 doenças, você pode achar pegando sua folha e fazendo chá. Da África ao Ceará, eu sei que passa um horamento, mas ela cresce sem a luz, sem tempo, mesmo só um seco. E o rio, como ele, por nossas ambições de mar, você para purificar, elas estão doer somente em cima das suas árvores. Essa árvore é a prova da revolução, do planeta do coração, pois não é o tecido que as abatras, os azeites e os milagres. É mesmo uma bênção à árvore dos milagres. Gratidão. Então, essa é o tecido de milagres. Então, vocês estão recebendo dentro dessa bocinha, três sementes dessa árvore. E nós colocamos aí, plantem. Busquem um lugar para plantar. E três sementes vão plantar aqui? Tá, está escrito lá embaixo. Você viu que ela pode ser colocada e não cargada. Vamos plantar e depois divulgar. Porque, inclusive, em Brava, leiam mais, procurem, pesquisem sobre a árvore no Facebook. Tem várias formas, tem vários vídeos no YouTube. O Brasil, no sertão mesmo da Bahia, em Brava, tem distribuído essa semente para que as pessoas plantem, porque a semente dela macerada e jogada na água, purifica a água. É impressionante, sabe? Tudo dela serve. Então, nós temos que divulgar isso. Ok? É isso. Então, vamos ali, vamos relaxar agora. Agradecer aos senhores. Aplaudir a todos que estiverem aqui. O trabalho está aqui hoje muito menos tensa, que já vai fazer segunda-feira, que já que seria a minha vida. Por favor, eu gostaria. Vamos ouvir aqui o nosso visitante, que ficou até aqui. Tem aprovação do novo sócio, não? Ah, tem aprovação do novo sócio, me perdoem. Porque a gente estava desconectada. Desconectada. Tem aqui, olha, Marcelo Fortuna, ele esteve aqui, ele saiu. Ele é professor de yoga, estava sentado aqui, quer ter que sair. Então, ele se candidata a associado do Instituto de Auxiliados. Ele está super motivado, ficou super feliz por saber da existência dessa instituição. Então, nós queremos saber se vocês aprovam. Dá uma pergunta. Dá uma pergunta. O senhor também é candidato? No momento, não. Sim, senhor. Eu sei que você tem muitas atividades. Mas, para quem é que falam as pessoas à frente? Meu nome é Nalte Freitas, da Rocha Filho. E a gente veio aqui, a Comitê de Tales. O Tales já veio falando, propagando muito isso. E a gente sempre tem essa presença. Mas não houve oportunidade. E, como Tales vem sempre, é um jovem ativo na sociedade, que é uma lenda fantástica, né? Pena que a nossa sociedade, os jovens da nossa sociedade não enxergam o potencial de tempo. E a gente acabou tendo uma fatalidade na vida e a gente criou também uma ONG que a gente está trabalhando. Então, nós nascemos agora, fundamos em novembro, em outubro, setembro, mais ou menos, outubro, e registramos em dezembro. Na questão documental, a gente cartório vai, devolve, devolve. Então, em dezembro, a gente considera a data mater, porque foi aí que a gente teve o selo de estar registrado e trabalhando. Então, é diferente do trabalho de vocês, mas eu fiquei, assim, muito encantado. Eu já estava, então, tarde de falar, mas a participação de vocês, a desenvoltura, o trabalho, é uma coisa que, infelizmente, a sociedade não enxerga isso. A questão da Assembleia que você fala, isso é evidente em qualquer apreciação. A gente, por mais que você publique, você tem cobranças. As pessoas querem, querem que façam, mas você não quer fazer nada. Eu quero que o outro faça. Então, eu quero, assim, penhoradamente, assim, parabenizar vocês. Eu gostaria, não sei se Itabuna tem um instituto dessa natureza, vou procurar saber, né? Vou propagar, e nos meios sociais que a gente frequenta, eu quero, no futuro próximo, te convidar para fazer uma palestra, porque é interessante que as cidades saibam desse papel, né? Enquanto mesmo ativa, ela tem que ter a participação. Porque, você falou, as dificuldades vão permear. E se o lucro de sustentabilidade, sustentação, ele vai acabar se fadando. E a sociedade só cobra, 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 mas na hora de se dizer assim, vamos, não deu algum papel aqui, porque vai causar um dano maior, parece que está falando, não é ele, não é? Então, parabéns muito agora a vocês, porque é uma iniciativa fantástica, eu estou aqui, é encantado mesmo. Não me pegue o dato de imediato, porque a linha do outro também já é muito grande. Eu cheguei de Santo Mano de Alunos agora às sete horas da manhã. E ali está aquilo. E vim aqui, tive salvador ontem, às nove horas, com o diretor do Emova, depois se passou no Tom de Jesus, me juntou a reunião de noite, vim aqui às sete horas da manhã, e já tinha me compromissado com o Tales, né? Que viria, vim, estou aqui, volto extremamente feliz, satisfeito, né? E, assim, muito mais agradecido com o cidadão, porque já sabei do meu dever, eu acho que agora me conscientizo até um pouco mais, eu acho que na vida o homem tem que ser um crescente, né? O conhecimento jamais vai ser linear, ele vai ser uma constante na sua vida. Então, saiba aqui com uma aprendizagem muito grande, e parabenizando muito bem a vocês pela iniciativa. E que Deus abençoe vocês, e que a gente tenha sucesso com sucesso com esse brilho. Amém. Gratidão, gratidão, Senhor. Vamos fazer uma foto aqui, todo mundo. Eu te agradeço. Estou indo, foi embora ou foi? Foi. Ai. Passou. Pode jantar aí, pode jantar. Pode jantar. Vamos lá, ficar com o caú no plano agora. Aê. Todo mundo sorrindo. Mais uma. Peraí, deixa eu levar de caixão. Pode ficar maior. Cheirou. Cheirou. Todo mundo cheirou. Vai sair da porta. Vai sair, aí, aí. Pronto. Muito bacana. Não mesmo o poder, mas o do patólogo mesmo. Rapidoso. Peraí, Duraí. É lindo. Vamos aqui. Você está aí muito bom e você. Sim, mas a gente não passa em você. Vamos fazer aqui. Você está aqui. Eu amo. Obrigado.